Só um programa, se eu puder, me pergunto, se eu puder, eu queria honrar. Boa noite. Bom, dentro daquela relação de causas, processos psíquicos ali que foram listados, se enquadram os dependentes químicos também, dentro daquela, ou tem uma pesquisa à parte, em relação a algum índice de suicídio, de usuários de drogas, enfim, nós, como voluntários, não vamos muito atrás de ver leandros, mas aqui, nós temos um colega, de vocês, que agora ele é colega nosso, que ele entenda melhor, porque ele trabalha na área. Por favor, pode responder. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor falou, se existe uma colegação de dependência química, certo? E o suicídio, a dependência química é o suicídio também. O que se vê normalmente, que as pessoas são votadoras de um sofrimento muito grande, muito grande, que são a sociedade, o meio ambiente, não reconhecem ou não aceitam. Quando eles conseguem uma funga, eles vão tomar droga. Então, na droga, eles têm instantes de alívio. E, como a biologia vai mudando, essa droga tem que ser cada vez mais forte. Então, ou ele se mata usando droga, ou se mata com uma droga, ou se mata com uma droga. É um caminho, é difícil, muito difícil de ser criado. Nós, que estamos na área da droga, ali, nós sempre falamos constantemente nisso. Eu tenho pacientes que têm que beber ou usar crack ou usar cocaína para não se matar. Que a vida, se tornou muito, é, vai se dizer impossível, talvez. Então, o caminho existe, mas é difícil comprarmos uma saída. O caminho existe, caso assim, terrível, dirá pacientes da droga. O caminho existe, 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 o caminho existe. O caminho existe, o caminho existe, o caminho existe. O caminho existe, o caminho existe, o caminho existe, o caminho existe, o caminho existe. Pergunta, quando o senhor falou da cultura do sucesso, na verdade, a cultura do sucesso é uma tendência no mundo todo, porque as redes sociais, os índices de suicídio vêm aumentando no mundo todo, na mesma proporção. Há alguns países mais outros que eles. O desenvolvimento econômico influencia muito nisso, influencia, mesmo porque a VE está desenvolvido, como o IDH do Rio Grande que aconteceu, em cada origem, e pode acontecer, independente das políticas públicas de cada país. Porque, eu estava conversando antes, e eu entendo que o Brasil, ele abraça a causa, porém, em função da lei de 98, que é o voluntariado, assina uma ficha de adesão quando entra e quando sai, sabendo que não é remunerado. Mas eu estive aqui na América do Sul, aonde o CVV andou implantando no início, lá que se empolgaram tanto, e foram implantando em todas as capitais da América do Sul, e algumas funcionaram. funcionaram. Em 2006, eu estive em quinto, e ainda estávamos um dos fundadores. Quem fundou lá foi o embaixador brasileiro, porque o nosso voluntário da época, ele foi de cada país, na Colômbia, quando ele chegou lá, porque o jornal, a rádio nacional, na hora, entrou em contato, e ele ia se apresentar, fazia divulgação, e no próprio hotel, ele fazia o grupo de trabalho. na Colômbia, quando ele chegou lá, a cara da rádio, disse, olha, tem uma senhora que quer conversar. E era uma senhora de um ex-presidente, que ele se suicidara, que nem aconteceu com o Getúlio. E quando chegou depois, porque ele tinha o dinheiro contado, quando chegou em quinto, ele fez a divulgação na rádio, aí, ele não podia atender, porque houve problema lá com o avião, ele tinha que embarcar, senão ele ficava a pé, sem dinheiro. Ele recebeu o telefone, mandou o embaixador, dizer, olha, eu escutei a tua fala, ele disse, mas eu não posso pegar o avião, não, eu escutei a tua fala, deste material aí, que eu fui voluntário dele, eu não conhecia, Porta Aberta em São Paulo, tinha um programa de Porta Aberta, e ele disse que era voluntário lá, e foi ele, nosso embaixador, que mandou o CDB Amigos ao telefone. Então, há situações que, e há países que o governo investe, tem um, não lembro que país aí, que tem uma psicóloga, uma brasileira, que atua lá, e lá é diferente, o próprio Estado é que patrocita, paga. E os psicólogos lá, eles são, não são voluntários, são pagos, porque eles vão dar o curso de três dias, de cinco dias, das empresas, e as empresas grandes, elas pagam para as empresas pequenas, que não podem dar esse curso. Porque é um local de, muito rico, e diz que é muito frio, muito estrangeiro, e daí, há muito índice de suicídio. E mais, o voluntário, ele está lá, ele está atendendo, e se ele escuta, fala, que a pessoa está com a intenção de suicídio, ele aperta o botão vermelho, e vai para a central, e automaticamente, vão lendo, pôs na casa da pessoa, e procuram ajudar. Aqui não, sabe quem puder, e como, alguém falou, agora o governo aproveitou, essa organização, para colocar e dizer que o Estado está fazendo. Tem, alguém falou da relação das drogas, de um estudo específico das drogas, tem um estudo específico, em relação à religião, de quanto a religião interfere, ou tipo, se a pessoa tem ou não religião, suicida, ele tem a religião, se ele é praticante, porque eu tenho uma impressão, por exemplo, eu tenho muito contato com o evangélico, que é do trabalho de uma construção civil, e eles têm uma presença muito forte na vida das pessoas, do culto e tal coisa. Então, eu tenho, bom, eu tenho a impressão, por isso que eu tenho a atenção no estudo nesse sentido, de que eles ficam muito presos, e é um crime muito grave, o suicídio. Depende da espiritualidade, depende como ele é acolhido, ou seja, aceita em todo o grupo. Isso faz a diferença. Porque, um padre, um nome do padre, que o pessoal gosta bastante, ele deu um depoimento, ele assassina a Globo Liu, e ele foi lá, quando eu viesse, segrestado, e quando ele desceu do avião, disse que deu um pânico, ele tinha três paletas, atividades, lá no dia, e quando ele desceu, pisou, ele disse, o que eu estou fazendo aqui? E ficou atordoado, daí ele respirou, e disse, não, eu tenho que cumprir essa etapa aqui, eu vim para isso. Daí, o repórter perguntou para ele, e onde está Deus? Deus não existe. E muitas vezes acontece, a pessoa liga, não me fale de Deus, que Deus me abandonou. Deus não existe para mim.